Eu fiz um, eu fiz dois, eu fiz diversos cursos, mas nenhum deles estava me trazendo a prática clínica. Foi esse o último questionamento que eu fiz, eu falei, cara, mas será que dessa vez vai ser um curso diferente? E logo na primeira aula a gente viu que sim, é prática clínica puro. Eu consegui tirar do papel o meu programa de emagrecimento. Todo o meu programa foi baseado na CEF. Hoje eu me sinto muito plenamente confiante, sabendo que eu estou entregando o melhor que o meu paciente pode ter. A CEF me trouxe segurança para me prescrever, trouxe embasamento técnico, porque tudo é baseado em artigo científico, me trouxe clareza. Hoje eu sou um outro nutricionista por conta da CEF. Então eu trouxe muito mais confiança quando a gente pensa em emagrecimento, pensa em atendimento clínico mesmo. Então eu achei que a CEF foi muito completa, ela foi até mais do que eu esperava, então eu só tenho a agradecer. Hoje eu tenho pacientes que super elogiam o acompanhamento nutricional, que de fato emagrecem e emagrecem com saúde, e que também indicam o meu trabalho para outras pessoas. Eu consigo me sentir hoje muito mais segura nas abordagens. Eu pego um paciente, eu sei o que fazer com ele em todas as fases, com segurança, eu consigo visualizar, consigo ajudar ele a conseguir seguir o plano alimentar e sair feliz aqui do consultório com a dieta que ele pegou. E isso não tem preço. Eu levava dias para montar um plano alimentar, o que me impossibilitava de atender mais pacientes, consumia muito o meu tempo. Quando aprendi a nutrição de verdade, de não se prender aos números, eu ganhei muito mais tempo para estudar, para produzir conteúdo. Eu me sinto muito mais confiante de ajudar as pessoas. A CEF mudou a minha vida, hoje em dia eu tenho mais pacientes, eu tenho mais tempo. Ele passou para a gente o passo a passo de como a gente deve fazer para ser o nosso paciente. Tenho um processo de emagrecimento saudável e, acima de tudo, sustentável. O CEF foi um divisor de águas em minha vida em relação a como proceder no processo de emagrecimento. Me deu muito mais segurança nos atendimentos. Eu não tinha visto nada parecido em cursos. Desde a primeira aula, desde a aula 1, tudo que a gente aprende, a gente consegue colocar em prática no consultório no dia seguinte. Tchau.